São reconhecidas pelo público, criadora do personagem Bolinho, iniciou suas intervenções de grafite em 2009 De lá para cá já criou mais de 600 obras Atualmente, paralelo aos trabalhos como grafiteira, administra a loja virtual Quero Bolinho Que conta com produtos inspirados em suas pinturas, salva de palmas, muito barulho na rua A garbá sinistra do rolê, tá ligado? Minha família, 20 minutos de som, relaxa, dança, palco não pode por questão de segurança Aí a rapaziada do Sesc Palácio já fez esse...